Começou hoje a terceira edição da Feirata, a feira de artesanato de Araçatuba. Quem está no local para trazer as informações para a gente é a Priscila Andrade. Pelo visto, está de olho, querendo gastar um pouco a grana, né? Quinto dia útil, batendo na porta, vai comprar lembrancinha, Priscila? Boa tarde. Boa tarde para você, casa grande, mas eu já vou chegar perguntando, mas não para o espelho, para você. Ó, já responde rápido. O que é que lembra Araçatuba? Tacacá lembra Araçatuba, casa? Não, lembra a sua Belém do Pará. Açaí, lembra? Não, também. O açaí do Araçatuba é diferente. O cupim casqueirado, lembra? Esse é raiz, é aqui de Araçatuba mesmo. E eu descobri também quando comecei a morar aqui. E o que também tem tudo para dar certo e virar uma identidade de Araçatuba? Você já está vendo. A feirata, que é a feira de artesanato de Araçatuba, que já está na sua terceira edição. Sabe quando a gente sabe que aquela ideia dá certo? É quando a ideia vai para frente. O que significa que a primeira, segunda, terceira edição abre as portas para outras edições e se tornar aí uma feira tradicional da nossa cidade. Aqui a gente está olhando o trabalho artesanal de 40 artesãos individuais que fazem parte de a associação e tem de um tudo. Aí você pode imaginar, mas qual é a graça? Eu vou lhe falar a graça. Quando você vai viajar com a sua família, o que você gosta de fazer? Vai! Comprar um souvenir, comprar um negocinho, comprar uma lembrança. E nada melhor do que você ajudar a fomentar quem nasceu com a habilidade de fazer arte com as mãos. Então, para você que está aqui em Araçatuba, nós estamos na Praça Rui Barbosa e é aqui o local de encontro da feirata. Vai acontecer hoje, sexta-feira e sábado. Lembrando que os horários são os seguintes. Hoje e sexta-feira, os horários começam das nove até as seis da tarde. No sábado é das nove até as duas da tarde. E o que você vai ter aqui de preço? Os mais variados, o que couber no seu bolso e mais. Se você também puder fazer aquela pechincha, porque todos aqui gostam, quando você chega, você vê o preço, você fala Ah, mas vai ser à vista. Dá uma choradinha, vai ser no Pix. Lembrando que o pessoal está preparado aqui para todas as formas de pagamento. Aí você deve estar perguntando, já que você mencionou do quinto dia útil, que eu não ia levar um presentinho, eu vou sim. Até porque eu estou cansada de ir na sua sala solicitando uma reunião com a vossa senhoria e pegar aquele cafezinho na xícara pequena que você tem. Então, vou levar essa xícara aqui, porque a gente já vai tratar de assuntos seríssimos, seríssimos. Isso aqui sobre viagens, folgas e tudo mais. Não é bem isso não, ainda bem que você sabe que a gente tem assuntos seríssimos para tratar, mas nada de assunto bom não. Então, se for o caso, traz duas dessas, uma para mim e uma para você. Obrigado, viu Priscila, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado, viu Priscila. Obrigado, viu Priscila.